Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Fleury. A empresa teve a teleconferência de manhã e a gente viu aí um resultado difícil, mas um tanto quanto interessante, então eu vim aqui justamente para explorar isso. A empresa, para quem não conhece, rede de laboratórios, com alguns plus, e aí eu estou falando em fusão de medicamentos, genômico, que é uma divisão ali bem interessante, que está expandindo, ainda nesse momento de Covid não tem ali uma visibilidade, que eu acho que é a coisa mais interessante explorar a fundo, mas tem um longo prazo bem interessante, ortopedia de baixa complexidade, muito interessante também, e além disso, agora ampliando com novas iniciativas, e a compra, aquisição de duas participações não controladoras, para justamente expandir esse portfólio de serviços. O resultado claramente negativo no trimestre, em grande parte, grande, grande parte afetada pelo Covid, então basicamente é a questão do Covid, a gente vai fazer análise um pouco diferente do que hoje, costumeiramente faço aqui, a intenção não é fugir do resultado, não é fugir disso, a intenção é só entender que o longo prazo não é comprometido por esse resultado pontual, causado por um efeito exógeno negativo de curto prazo, esse negócio todo aqui fica uma coisa longa, eu vou ter que arranjar uma sigla para isso eventualmente. Então a gente passa direto para os resultados, antes de falar da tese de investimento, o resultado, a receita líquida afunda, 37,6% year on year, versus o mesmo período do ano passado, os custos sobre receita líquida vão para 99,4%, como representação, como percentual da receita líquida, o que mostra claramente um efeito menor da diluição, muitas unidades fechadas durante esse período do segundo trimestre, especialmente abril e maio, a gente vai entrar nisso mais a fundo. A despesa operacional passa a ser 15,1% versus 12,5% da receita líquida no período passado, então tem um aumento menos agressivo, mas ainda assim tem um aumento, tem um aumento menos agressivo porque está ligado à operação, então mais operação, mais despesa operacional, menos operação, menos despesa operacional, diferente dos custos que são questões mais fixas. O EBITDA, com uma queda de 90,7%, acho que eu nunca anunciei queda de nada desse nível em nenhum dos papéis de carteira, e o lucro líquido passa para um... o lucro líquido, no caso, o resultado passa de um lucro líquido para um prejuízo no mesmo valor praticamente. Então, claramente, um resultado muito negativo, invalida o primeiro ponto da tese, que é justamente aquele ponto que a gente costumava falar, crescimento preservando margem, porque a empresa estava comprando novas operações, ampliando, expandindo, então, enquanto no trimestre passado ficou um pouco abalado, agora não, agora de fato invalida essa premissa da tese, que no curto prazo passa a não valer, e frustra as expectativas colocadas no vídeo do primeiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição, como sempre, onde a gente teria uma melhora no segundo trimestre, não é que foi falso o que a gente falou lá, é que a melhora foi muito mais para o final do trimestre, como a gente vai ver, do que propriamente durante o trimestre como um todo, o que acabou refletindo muito negativamente na operação, como a gente viu ali pelo resultado. E aí, você pode me perguntar, como pode não preocupar um resultado assim? Primeiramente, porque é claramente causado pelo Covid, então é claramente causado pelo efeito exógeno negativo de curto prazo, a gente vê uma evolução consistente no desenvolvimento de vacinas, então isso daí, possivelmente, falo possivelmente por respeito a não falar com certeza, pra não ficar arrogante ou assumir que as coisas vão andar naquela direção, mas a gente tem aí vários desenvolvimentos de vacina que têm mostrado um resultado muito interessante, muito positivo, que deve justamente causar, eventualmente, o controle dessa pandemia, como um todo, além de desenvolvimento de possível tratamento e a melhoria do entendimento da doença, que tem acabado, que acaba refletindo aí numa menor fatalidade dos que são infectados pelo vírus. Além disso, a gente vê que ela vem aí, pelo gráfico dá pra ver, que ela vem evoluindo, melhorando essa capacidade de atendimento nos últimos meses, a gente viu que abril e maio muito mais pesado e que isso daí vem evoluindo agora. Teve um fechamento agressivo de lojas e agora a gente vê que em julho só 5% das localidades estavam fechadas, então isso daí deve refletir no resultado do próximo trimestre, do terceiro trimestre de 2020, de uma forma consideravelmente menos agressiva. A questão do Covid como um todo, estamos nos adaptando e as coisas estão indo numa direção aí que deve levar a um resultado mais normalizado nos próximos trimestres. Eu sei que eu falei isso no primeiro trimestre de 2020, mas agora, de fato, a gente tem ali um pouquinho mais de informação pra embasar isso. A empresa, de qualquer forma, consegue reduzir consideravelmente os custos de despesas, especialmente o custo com o pessoal, a gente vê aí na tela o resultado positivo de aproximadamente 102 milhões com as medidas e aí vai desde redução de salário, com jornada e por aí vai, sabe? Então, super positivo, teve ali uma maleabilidade, mostra a adaptabilidade da gestão, o que é algo que a gente quer numa empresa onde a gente tem investimento, justamente porque na hora que o bicho pega, eu quero saber se ela consegue lidar com aquilo ou se de fato vai ser um pandemônio generalizado. E o que a gente vê é que isso se reflete positivamente no fluxo de caixa, que continua positivo por mais que tenha tido uma queda agressiva, o que garante solvência, liquidez e punjança financeira e dá suporte aos outros dois pontos da tese que eu vou comentar daqui a pouquinho. É importante notar, o resultado não foi positivo, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo, pontuando, que a tese se mantém alinhada independente desse resultado pontual negativo de curto prazo. Passando para a tese, a gente vê o primeiro ponto, crescimento preservando margens, que de fato não acontece agora, eu fui frustrado por esse resultado, o efeito, o exógeno de curto prazo negativo, acabou afetando de forma muito agressiva esse trimestre específico, a gente já viu ali que está tendo uma melhoria, uma normalização, mas de qualquer forma, esse trimestre é muito negativo. O segundo ponto, inovações, a implementação do digital e as melhorias, esse é o ponto que eu acho que é o grande foco aqui, que dá força para o terceiro ponto. Então a gente vê ali que além das implementações citadas no primeiro trimestre de 2020, vídeo aqui na descrição, a gente tem o Campana Até Você, o exame que você faz em casa ou num lugar pré-determinado, trabalho, qualquer coisa do gênero, o Cuidar Digital, com telemedicina, que está evoluindo. A empresa implementou aí, nesses últimos 50 dias, o Cuidado Integrado para Empresas, então aquele auxílio está lida com o Covid nesse recomeço de operações. Isso em 50 dias foi de nenhuma empresa inscrita a 300 empresas, o que coloca a empresa com uma exposição comercial para 400 mil indivíduos, super positivo. Não deixa de ser um movimento linkado com a necessidade social no momento. Além disso, uma nova fronte de ataque e uma exposição comercial agressiva, que é super positiva. O crescimento forte do atendimento móvel, como a gente pode ver aí na tela, a digitalização generalizada da operação, são todos pontos muito positivos desse andamento que a empresa está dando, mesmo tendo esse resultado pontualmente muito negativo. Além disso, as aquisições de duas participações, não controladora, não adquiriu como controladora, adquiriu participação, a ProntMed, que permite hoje o acompanhamento de prontuário digital, mais um ponto naquele de multicanalidade, de integração, de criação de um ambiente de atendimento, de exames, de laboratorial. E a suete, ou suíte, tem que ver como é que pronuncia, porque a israelense, a empresa, imagina eu que suíte, é que vai permitir o autogerenciamento de doença crônica, então deve ser mais um ponto positivo. O grande lance é que várias frontes criam ali um ambiente único. E com isso eu vejo ali claramente a evolução muito forte na criação desse ambiente digital móvel. É muito positivo para o longo prazo, é uma estratégia bem agressiva, porque no curto acaba custando, mas no longo prazo é muito positivo. E é um alinhamento com o próximo ponto da tese, levando a Fleury a querer se tornar e ir na direção de virar um one-stop shop, ou seja, o lugar onde você vai para tudo que é laboratório, e além disso, multicanal. Então não preciso ir no laboratório, ou ir em algum lugar que eu consigo fazer, como a gente viu ali, por WhatsApp, por pré-check-in, e por aí vai. Milhões de coisas, receber a pessoa que vai fazer o exame dentro de casa para tirar sangue ou qualquer coisa do gênero. O terceiro ponto, diversificação e aumento de portfólio, que está muito casado com o ponto anterior, um ponto anterior muito mais vinculado ali com questões orgânicas, mas acaba rolando um M&A ali no meio, como a compra de participação, que não é merger and acquisitions, mas não deixa de ser um pedaço ali de participação que acaba ajudando a operação. Então além das iniciativas, como falado, ela é apoiada pela capacidade de geração de caixa, mesmo na crise, isso daí dá para ela um potencial de ir para cima e adquirir outras operações, caso seja a intenção. A gente vê que ela tem um caixa em mãos forte ali, 1,15 bi de reais, não é pouca coisa para a compra de operações, para investimento. A alavancagem é relativamente baixa, isso porque tem 1,4 vezes a dívida líquida sobre EBIT, em grande parte é afetada pela redução agressiva no EBIT dos últimos 12 meses, LTM ou UDM, como você preferir, causado pelo efeito exógeno negativo de curto prazo, então assim, não é como se fosse algo que tende a se expandir ad eternum, e o cenário de juros controlado favorece um crescimento por alavancagem, uma tomada de crédito para, se for o caso, crescer. Ela já provou inúmeras vezes que ela consegue fazer esse acoplamento de novas operações ali dentro, então não é como se eu visse qualquer dificuldade dela adquirir capital para esse tipo de investimento, especialmente uma vez que o COVID estiver mais controlado. O momento de terra arrasada é outro ponto que favorece demais, a gente deve ver várias operações menores que não tiveram condições de lidar com esse meio tempo, que não tiveram condições de se capitalizar, de se financiar, que estão ilíquidas, que estão insolventes, passando pelo perrengue e precisando aceitar uma aquisição ou algo do gênero, então para ela vai ser um momento perfeito para o comprador daqui a pouco, ela está com caixa, e a disposição da diretoria, que é algo muito positivo, eles quando falam de possíveis aquisições em M&A na teleconferência, basicamente dá para ver eles salivando. A teleconferência é por áudio, mas assim, você consegue escutar o cara salivando quando ele pensa em poder partir para cima e adquirir novas operações e ampliar justamente não só o share no mercado de laboratórios da Fleury, mas também aumentar esse portfólio e o âmbito que ele tem ali de novos serviços, de novos produtos. A minha posição está aqui do lado, é uma posição que já tem algum tempo, patinada nesse meio tempo, muito tranquila com o longo prazo, ela deixa de ser, essa análise deixa de ser uma análise no-brainer, então deixa de ser uma análise clara e simples, então agora exige eu olhar através das folhagens para de fato ver o efeito disso tudo no médio e longo prazo, de qualquer forma, uma operação muito alinhada, como eu mostrei agora há pouco. A agressividade no pensamento de longo prazo é algo que me agrada demais, a gente vê isso nela, a gente vê isso naquela abinha, a gente vê isso em várias operações que estão ali no portfólio. O futuro promissor, claramente promissor, as iniciativas estão indo muito bem, crescendo agressivamente, as mais recentes, as antigas também. É uma continuidade da tese com foco em digitalização e expansão de portfólio, então muito mais focado nos últimos dois pontos do que no primeiro, acho que o primeiro volta à medida que a gente vê uma normalização da operação e muito possivelmente a gente vai ver a normalização do resultado quando eu estico o longo prazo, porque grande parte desses eletivos, desses fechamentos que não foram feitos são questões de saúde que em grande parte vão ter que ser feitas eventualmente e a gente deve ver só uma jogada desse faturamento para frente, consideravelmente não tudo, claramente não tudo, mas um grande pedaço deve retornar à medida que a gente tem uma normalização e a gente consegue ver de novo laboratório e outras pessoas perto de mim não como algo negativo, então reduzindo essa redução na demanda por esse tipo de serviço. Então a gente deve ver isso, voltar talvez com um pouco mais de força e recuperar grande parte do perdido nesse curto prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, roubo investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message, nenhum problema de conversar, resolver questões e por aí vai, a galera sabe que isso vem de boa. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.